Cara, eu nunca tive assim Nunca joguei um jogo chinês É a primeira vez Eu acho que eu já joguei Joguei um Pokémon pirata Cara, essa empresa Pra streamer, porque eu nunca vi streamer Tipo assim, geralmente as empresas Elas dão código pra streamer Elas fazem Elas fazem parceria Com a Twitch Alguma coisa assim, né Se é maior, não sei se você já tentou Ir atrás deles, tem alguma parceria desse tipo? Então, eu tentei Eu tentei Fazer o negócio da parceria lá Que é assim, é por mês lá Você tem que ir no Discord Aí tem um programa de criadores lá Que você manda seu currículo Digamos assim, você fala Eu faço stream, papapá Aí você manda lá Só que o que aconteceu? O meu canal, ele não segue Regra da Mirroir, meu canal Meu canal tem vazamento Meu canal, eu falo mal Geralmente eu não falo tanto mal Mas às vezes eu falo mal Mas o principal é Tipo, vazamento E no começo de alguns vídeos meus Tem propaganda de site Que vende conta, tá ligado? Aí os caras viram lá E falam Não, você não vai ser parceiro não Aí me baneiro do canal Caramba Eu fui banido Eu fui banido do canal da Mirroir Não, e o pior de tudo Não, o pior de tudo Tem gente que faz comentário Com hate pra mim Falando que eu sou chupa saco Da Mirroir Sendo que a Mirroir me baniu Me baniu do canal deles Então tem um programa de parceria Você só foi banido Eu caguei pra Mirroir, velho Eu faço Eu tipo Eu falo mal Coloco vazamento pra caral E tô nem aí, velho Tá ligado? Não, eu vejo O pessoal, você também Tipo assim Não pode mostrar vídeo, né? Vocês botam no... Ah, o vazamento tá na Twitch Então, antes eu... Então, inclusive isso aí Eu acho que eu nunca falei isso aí Que eu levei strike também Você também levou strike, não é, Mirroir? Eu nunca falei Eu levei strike também Que eu mandei um vídeo Que é de vazamento Inclusive Eu mandei um vídeo lá De vazamento da Routal Não sei o que lá Mostrando Que antes, tipo assim A galera falava que levava strike Mas nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha visto Então eu falei Ah, vou ficar mandando aqui os trem Se o dia dá merda Aí eu parro Aí deu merda Aí o dia que deu merda Eu falei Pô, agora eu vou parar de mandar, né? Porque já foi uma, né? Senão daqui a pouco Você vai de novo pro canal, né? É, aí tipo Agora quando eu faço O vídeo de vazamento Eu falo Ó, galera Tem um vídeo aqui Vai no Twitter Live e vê o vídeo Que no Twitter Se eles banem lá Caguei também No Twitter, né? No Twitter não dá nada, né? É, dá nada Agora O YouTube Tá com 35 mil, né? E o Twitter Tá com 2 mil Uma coisa assim Aí eu Agora eu tô mais cuidadoso, né? Porque Já foi uma, né? Foi uma Tem Já foi uma Eu tenho mais duas chances Eu tô falando Que o Dromel Tá fazendo efeito aí, ó Que essa aí Você nunca tinha contado, não Que essa aí Você nunca tinha contado, não Que vocês tinham tomado Mas eu nunca contei Porque ninguém perguntou É, é verdade Ninguém perguntou Mas se alguém perguntasse Eu falaria Que boa É, também não tem nada Viu, cara Não, não Nem li Mas eu não vou ficar Usando isso como Uma coisa Pra eu ganhar Viu, sei lá Viu, sei lá